Capítulo 6 Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não! Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dEle, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dEle. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado, e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também, vocês devem se considerar mortos para o pecado. Mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que Ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como as pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração as verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. E para você que chegou até aqui, meu, muito obrigado. Espero que tenha gostado dessa obra. Valeu mesmo. Seu like e sua inscrição são muito importantes. Até a próxima leitura.